O Sintep denuncia que 33 escolas estaduais ainda estão sem diretores no Estado e ainda segundo eles, os recursos financeiros destinados a essas unidades ficariam retidos no banco e não poderiam ser usados enquanto não tiveram a designação do profissional. Nossa equipe foi até a Seduc para saber o que está acontecendo. O Sintep, Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso, denuncia que 33 escolas no Estado estão sem diretores. O processo de escolha dos profissionais mudou, o que teria causado dificuldade no preenchimento das vagas. Houve mudança, esse processo era feito com a escolha direta pela comunidade escolar. A Seduc no ano passado desconsiderou a lei de gestão democrática no Estado de Mato Grosso e fez esse acesso por meio de processo seletivo. A não contratação traria um problema grave, segundo o Sintep, a falta de repasse às escolas. Mesmo esse recurso estando na conta da unidade escolar, não há pessoa autorizada para fazer essa movimentação. Então isso traz o prejuízo que a escola fica impossibilitada de realizar qualquer tipo de operação financeira, considerando que não há um dos ordenadores de despesa autorizado para fazer essa movimentação. Nesse sentido, ainda segundo o Sintep, até mesmo o repasse para a compra do kit alimentação dos estudantes estaria prejudicado. O repasse, ele já não é suficiente para fazer aquilo que o governo vem anunciando e automaticamente, se não tem o diretor da unidade escolar, automaticamente não tem a pessoa autorizada a fazer essas aquisições dos kits de alimentação escolar no comércio local e consequentemente aqueles e aquelas que seriam beneficiários do kit alimentação terão esse kit disponível para, nesse momento, ter a entrega e a confecção pelas unidades escolares. A não ser que esse procedimento aconteça pelas assessorias pedagógicas que, como tem os assessores, estariam autorizados a fazerem movimentação em nome da assessoria. O outro lado, a Secretaria de Estado de Educação confirma que das 33 escolas denunciadas pelo Sintep, 22 permanecem ainda sem diretor para comandar as unidades. Lá no ano de 2020, nós tivemos uma portaria em que houve um processo seletivo, foram etapas onde eles fizeram uma avaliação, eles nos encaminharam títulos e também cursos que foram homologados, foram juntados e dentro dessa pontuação, eles foram classificados e podiam escolher dentro do município, que é na jurisdição das assessorias e depois, no segundo momento, eles puderam escolher nos 15 polos dos Cefapros. A Seduc nega ainda a informação sobre a falta de repasse e diz que todas as escolas vão receber normalmente os recursos e que o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar pode acompanhar e fiscalizar a utilização dos valores. A unidade executora responsável na unidade escolar por recursos e o diretor é membro nato dela, é o Conselho Deliberativo com seus segmentos. Então, nada impede que esses conselhos sejam registrados nesse momento e que logo que o diretor esteja designado e publicado em diário oficial, isso seja oficializado junto à agência bancária. Sobre o atraso na entrega do kit alimentação, a Seduc afirma que isso já está sendo regularizado e algumas escolas já estão se programando para fazer a entrega. É importante frisar que a elaboração desse cronograma, bem como a entrega desses kits, elas são realizadas pelas unidades escolares. Os pais estão tendo esse tipo de dificuldade, a gente orienta a entrar em contato primeiramente com a unidade escolar para identificar o cronograma de entrega dessa escola. É importante também frisar que a Secretaria da Educação repassa esse recurso para as escolas e a escola é quem faz a administração desse recurso. Ela é quem elabora a aquisição, ela é quem monta esses kits e faz a distribuição junto aos pais.